Theodor Anthony Nugent, mais conhecido por seus fãs como Ted Nugent, é um guitarrista com cantor de hard rock que chegou à fama durante a década de 1970 com seus sucessos como Stranglehold, Cat Scrat Fever e Vango Tango. Mesmo quando criança, ele mostrou um profundo interesse pela música e começou a tocar instrumentos aos seis anos. Ele começou sua carreira na música tocando guitarra para a banda de hard rock de Ambo e Duques. Ele serviu como guitarrista da banda por muitos anos antes de se separar para seguir carreira solo. Ele não poderia ter pedido um começo melhor, seu primeiro álbum solo. O alto intitulado Ted Nugent produziu vários singles de sucesso e foi multiplatina nos Estados Unidos. Junto com o baixista Rob Grange e o baterista Clifford Davis, Ted lançou Free For All e Cat Scrat Fever, que o estabeleceram como uma estrela do rock solo. Muito amado por seu estilo de tocar hard rock, ele acredita músicos como Elvis Presley, Eric Clapton, Frank Zappa e Jeff Beck por sua inspiração. É um fato bem conhecido que Ted toca música incrível, mas o que o separa de várias outras estrelas do rock é sua completa abstinência de álcool e drogas. Ele adora caçar e é autor de vários livros sobre caça ponto Teodora Anthony Nugent, mais conhecido por seus fãs como Ted Nugent. É um guitarrista com cantor de hard rock que chegou à fama durante a década de 1970 com seus sucessos como Strangle Lode, Cat Scrat Fever e Vango Tango. Mesmo quando criança, ele mostrou um profundo interesse pela música e começou a tocar instrumentos aos seis anos. Ele começou sua carreira na música tocando guitarra para a banda de hard rock de Ambo e Duques. Ele serviu como guitarrista da banda por muitos anos antes de se separar para seguir carreira solo. Ele não poderia ter pedido um começo melhor. Seu primeiro álbum solo, o alto intitulado Ted Nugent produziu vários singles de sucesso e foi multiplatina nos Estados Unidos. Junto com o baixista Rob Grange e o baterista Clifford Davis, Ted lançou Free For All e Cat Scrat Fever, que o estabeleceram como uma estrela do rock solo. Muito amado por seu estilo de tocar hard rock, ele acredita músicos como Elvis Presley, Eric Clapton, Frank Zappa e Jeff Beck por sua inspiração. É um fato bem conhecido que Ted toca música incrível, mas o que o separa de várias outras estrelas do rock é sua completa abstinência de álcool e drogas. Ele adora caçar e é autor de vários livros sobre caça ponto Ted Nugent, junto com outros músicos como Bob Lerner, Gary Hicks e Dick Tritt formaram uma banda de Ambo e Duques em 1964 que costumava se apresentar em clubes. A música da banda cobria vários gêneros de rock como hard rock, S de rock e ave metal. Em 1967, a banda lançou seu primeiro álbum, The Ambo e Duques, que foi bem recebido pelo público. A banda contou com dois novos membros na época do lançamento de seu segundo álbum, Diurnator The Center of the Mind, 1968. The Ambo e Duques passou por mudanças frequentes e teve uma formação diferente quando lançaram seu próximo álbum, Migration, em 1969. No início dos anos 1970, a banda lançou mais alguns álbuns, incluindo Survival of the Fittest Alive, 1971, Call of the Wild, 1973, e The Other Fung in the Clown, 1974. Em 1975, Nugent se cansou das frequentes mudanças na banda e saiu para seguir carreira solo. Ele recrutou Derek Senter Holmes, Rob Grange e Clifford Davis, e lançou seu álbum solo de estreia alto intitulado em 1975. O sucesso do álbum o estabeleceu como um artista solo. Seu segundo álbum, Free For All, foi lançado em 1976. Ele apresentava o single de sucesso Dog Eat Dog e foi listado na Billboard Hot 100 na América do Norte. Ele seguiu com Cat Scratch Fever, 1977, e Weekend Warriors, 1978. Ambos os álbuns foram grandes sucessos comerciais e foram credenciados multiplatina. Ele deu as boas-vindas à década de 1980 com Screen Dream, que se tornou um sucesso instantâneo após seu lançamento. Incluiu o single de sucesso Vango Tango.nugen e desfrutou de seu pico de popularidade como artista solo durante a década de 1970. Ele lançou vários álbuns ao longo da década de 1980, mas não conseguiu recriar a magia de seus álbuns iniciais. Alguns de seus álbuns posteriores foram Nugent, 1982, e Penetrator, 1984. Ele formou um supergrupo D.A.N.K.S. com Jack Blades, Tom Michelle e Michael Cartelone, e lançou o álbum D.A.N.K.S. em 1990. Ele apresentava o hit High Bastante e foi multiplatina nos Estados Unidos. Ele excursionou extensivamente por todos os Estados Unidos, apresentando-se desde o final dos anos 1960. Durante seus dias de auge, 1967-73, ele teria realizado mais de 300 shows por ano. Em 2001, ele apresentou seu reality show ao ar livre, Spirit of the Wild, no qual ele caçava uma variedade de animais selvagens e aconselhava o público sobre os diferentes aspectos da caça. O show foi transmitido no canal Outdoor. Ele é autor de vários livros sobre caça, incluindo Blunt Trials, The Truth About Bovuntin, 1991, God, Guns, e Rock Anyhow, 2000. E Kill It, Grill It, a guide de Toprepareting e Cozinhar Caça Selvagem e Peixe, 2005, ponto seu álbum solo de estreia, Ted Nugent, 1975, foi responsável por apresentar o jovem talentoso como um artista capaz ao público americano. Ele apresentava o hit Stranglehold, que definiu seu estilo de música de assinatura, e foi multiplatina nos Estados Unidos. O álbum de 1976, Free For All, com a faixa título de mesmo nome, foi credenciado multiplatina nos Estados Unidos e ouro no Canadá. Cat Scratty Fever, 1977, foi um de seus maiores sucessos comerciais. Nugent escreveu a maioria das músicas deste álbum que figuraram entre as 100 melhores músicas nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Suécia. O álbum foi platina em ambos os Estados Unidos e Canadá, ponto ele se casou com Sandra Jezowski em 1970 e se divorciou dela em 1979. O casal teve três filhos. Atualmente, ele é casado com Ximane Desiel, com quem tem dois filhos. Além de suas esposas, ele se envolveu com várias outras mulheres e foi pai de três filhos fora do casamento. Ele é conhecido por suas fortes crenças antidrogas e anti-álcool. Ele tem sido frequentemente criticado por apoiar a caça e por sua defesa da posse de armas de fogo. Ele fundou a organização de caridade Ted Nugent Camp for Kids, que trabalha para motivar as crianças a passar mais tempo ao ar livre. E aí